Bref Música E ai povo Beleza aqui quem fala o Piu trazendo Pra vocês o mod Squidzuca Que é a bazuca de lula Ô mod, é dual respawn, mas ô bichinho Ô arma estranha, meu E é muito forte, hein, tá vendo aí Mó grandona, né, tamanho dela É o seguinte, é lógico, né Ela solta bazuca, solta lulas Em formas de explosões E também Quando você solta lula, ela te ajuda a matar os bichos, cara Tá ficando de noite, deixa eu dar uma Melhorada no, no, na imagem Beleza, ó, pra fazer ela É bem simples, matar lula Normal e barra de ferro Beleza, só que, ahn O projétil Que ela usa, é a própria tinta Da lula também, entendeu Então não vai achando que é infinita, ó Mas é o seguinte, deixa eu ver Se eu acho um bicho da hora aqui pra vocês verem Tinha, o catkiller tava por aqui Cara, e ele sumiu Mas enfim, eu vou spawnar algum bicho aqui pra vocês É, deixa eu Colocar um t-rex Vamos ver T-rex, aí, beleza Vamos ver se ele vai atacar o t-rex Aí, por exemplo, você vai lá com a bazuca, solta um E ela, ó lá Eles vão e tiram, ó lá Tipo o sniper Tá com a própria gosma nele Muito massa, né Fora de ser um item explosivo, ó É que assim, quando você atinge e rela Dá dano Mas, ó Ele também dispara uns Uns negocinho nele Mas eu vou spawnar vários O ruim é isso Na hora que você Atinge Ou, tipo Começa a atirar Ele Te joga pra trás, meu De tão forte que é, ó Então você tem sempre que ir Vindo pra frente Mas é forte, cara Porque Sei lá, meu, ó Se você dispara um pouco longe Ele fica atirando, ó Pra ajudar, ó Ó lá Pena que é pouquinho, né O que importa é o dano em si Assim, ó Você tem que atirar nele Aí, quando atinge, tira 10 Aí as gosminhas tiram 1 Mas achei bem legal Bem doideira esse mod É Essa arma, no caso, né Porque o mod é dual respawn Mas é bem doideira Nossa, bem Bem zoadão mesmo E tudo que ele vê Tudo que ele vê na frente Ele vai atacar Não adianta É formiga É barata É borboleta Passarinho Tudo Tudo, tudo Ele vai atacar Deixa eu só ver uma coisa aqui Nessa pirâmide Vamos ver se tem alguma coisa legal aqui Vamos ver Nem tinha visto Olha Esmeralda Diamante Ferro pra doidado Aqui Caraca Muito bom essa seed, hein Vamos, vamos explodir Eita, pega Olha o barulho que faz Olha o barulho Escuta Ai, que da hora Explode Não explode Tem que pisar Eita, pega Parece Um som de criança De festa Mó bizarro Mas é isso aí, galera O mod é rapidão Ah, queria lembrar também Que no vídeo No canal do Piu Tem muito vídeo novo E muitas pessoas Não estão assistindo Porque eu tô postando Em vários horários, né Eu posto meio-dia Três horas Cinco horas Sete horas Oito horas Então tem de três a quatro vídeos Dois a quatro vídeos Por dia Isso é Fantástico Então espero que tenham gostado Da bazuca de lula Um grande abraço Lembrando Eu sou o Piu Fuuu Dois a quatro vídeos 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 Obrigado.